Olá e bem-vindo. Neste tutorial nós vamos entender aqui duas ferramentas, uma denominada Cut Face Tool, que é a ferramenta que vai nos permitir fazer cortes nas faces, e a Insert Edge Loop Tool, que é a ferramenta que vai nos permitir inserir um loop de arestas nas arestas que nós selecionarmos os objetos. Vamos entendê-las. Para entendê-las melhor, vamos antes de mais nada clicar aqui nessa caixinha e definir o trabalho com objetos poligonais. E aqui nós vamos ter todos os menus distintos para trabalharmos com os objetos. Essas ferramentas, elas ficam aqui, na opção Edit Mesh, e vamos ver que nós temos aqui a Cut Face Tool e a Insert Edge Loop Tool. A primeira permite o corte de face, a segunda a inserção do loop de arestas. Cada uma tem caixas retangulares na lateral direita. Isso permite que a gente clique nessas caixinhas e faça a configuração das suas opções. Não vamos mexer nisso por enquanto. Vamos antes de mais nada inserir alguns objetos aqui e vamos clicar na Shelf Polygons, onde nós temos as formas básicas poligonais. Vamos inserir um cubo inicialmente aqui nessa área aqui da nossa grid. Vamos agora inserir um cilindro, eu arrasto, puxo para cima e vamos inserir um plano como último objeto para o nosso entendimento aqui das ferramentas. Os três objetos estão na visão wireframe, que é a visão de raio-x. Então, nós vamos aqui mudar para a visão sólida, clicando na tecla 5 ou então clicando aqui em cima e aí temos objetos de forma sólida. Repare que o programa colocou os objetos conforme a nossa criação aqui que nós fizemos e definiu para cada um deles aqui na toolbox, aqui na lateral direita, o nome. Nesse caso, Pcube1, Pcilindra1 e Pplane1. Esses elementos podem ter os seus nomes modificados, basta que a gente clique aqui nessa caixinha e defina um nome qualquer para cada objeto. Vou selecionar inicialmente essa primeira figura aqui geométrica, que é um retângulo e vamos aqui conhecer a ferramenta Insert Loop. Então, a Insert é de loop, quando eu clico, repare que ele faz um texto aqui dizendo, clique e faça a subdivisão aí com arestas. O que isso quer dizer? Basta que eu vim aqui no meu objeto, encoste o meu cursor em qualquer ponto, clique rapidamente com o botão esquerdo do mouse e repare que o recurso aqui me permitiu que eu fizesse o corte criando um loop de arestas no meu objeto e subdividindo essa face, dessa daqui, essa dessa e se a gente movimentar aqui segurando o Alt e o botão direito do mouse, a gente vai perceber que todo o objeto foi subdividido pelo corte rápido que a gente fez, ok? Outra forma que eu tenho de usar a ferramenta, sem a necessidade de ter que vir aqui a cada momento, eu vim aqui no modo de edição e verificar que existe a opção Repeat, que pode ser acionado com a tecla G. Isso quer dizer o seguinte, já que eu usei essa ferramenta aqui anteriormente, se eu for usá-la novamente, em vez de ter que vir aqui em cima, clicar Edit Mesh, Insert, basta que eu clique a tecla G e com a tecla G acionada eu vou repetir a ultima ação e aqui, se eu segurar o botão esquerdo, largar eu crio novamente o segundo loop de arestas, subdividindo mais ainda o meu objeto. Se eu mantiver as minhas arestas aqui, vamos usar aqui a figura cilíndrica, tá vendo? Se eu segurar o botão esquerdo do mouse com o recurso Insert de loop acionado, sem largar o botão esquerdo, repare que eu não vou ter aqui o corte, eu vou ter um bocado de pontilhado, esse pontilhado quer dizer o seguinte, que quando eu arrastar o mouse, eu posso posicionar o meu loop onde eu desejar, onde eu for fazer o uso da ferramenta. Exemplo, eu quero que ele seja feito aqui, se eu largar e sim ele vai criar o loop de arestas que eu fiz no objeto. Vamos selecionar o plano, por exemplo, vou dar o loop de arestas, clicar na tecla G, eu repito a ação, seleciono e aqui se eu clicar, eu mantenho aqui o botão esquerdo do mouse acionado, posiciono onde eu quero fazer o loop, largo e aí eu tenho o Insert Loop aqui feito. Então, quando a gente usa a opção G, a gente repete a última ação, isso é para qualquer ação que eu faça, não é da ferramenta. Então, se eu tivesse aqui apagado o objeto, se eu selecionasse outro, usasse o G, ele ia apagar também esse último objeto, ok? Então, vamos conhecer a ferramenta agora, CultFace Tool. Mas antes de conhecer a ferramenta CultFace Tool, a gente pode verificar que a gente pode simplesmente, agora com qualquer um dos objetos selecionados, onde a gente aplica o Insert, simplesmente clicar o botão direito para abrir o menu Hotbox, vamos escolher aqui trabalhar com as arestas. Trabalhando com as arestas, se eu selecionar essa aresta daqui de cima, desculpe, aqui eu estava com a ferramenta acionada, vou sair da ferramenta, se eu selecionar essa aresta aqui de cima e digitar a tecla Extrude, eu posso simplesmente puxar e eu faço o alongamento dessa aresta aqui de cima e faço uma face. Se eu movimentar o meu orbital clicando Alt e o botão direito do mouse, vocês vão ver que eu criei uma face aqui a mais. Se eu selecionar, selecionando a opção de trabalhar com faces, essa face daqui, e como eu digitei a tecla Extrude, se eu der o G, repare que eu faço uso novamente do Extrude. E segurar aqui, eu vou criando formas distintas com o uso também dessas ferramentas em conjunto com Extrude. Vamos dar o Ctrl Z para retornar as ações. Se eu selecionar aqui a opção de trabalhar com as arestas e selecionar essa aresta, se for trabalhar apenas com o modificador, repare que aqui eu não faço a extrusão, mas eu faço o deslocamento daquela aresta e crio também uma forma diferente aqui para aquele meu cubo. E eu tenho aqui uma outra forma distinta. Vamos então conhecer a segunda ferramenta. Vamos voltar aqui para o nosso objeto, clicando Object Mod, clicando Edit Mesh, vamos acionar agora aqui a ferramenta Cut Face Store. Ele pede que a gente selecione um polígono, as faces de um polígono. Eu vou selecionar as faces desse polígono aqui. Vou selecionar aqui, clicar para trabalhar com a opção de faces, vou selecionar todas as faces, e aqui agora com a ferramenta acionada, que é o Cut Face Store, ele pede que eu clique com o botão esquerdo, arraste, e eu tenho aqui uma seta, como se fosse uma linha, que vai fazer com que eu corte essas faces desse objeto a partir desse ponto que eu fiz. Verifique que quando eu fizer a soltura da minha tecla, que é o meu botão esquerdo do mouse, eu faço justamente um corte naquele ponto onde a linha pegou. E esses pontos aqui vão cortar as minhas faces. Se eu manipular a Orbital, segurando Alt e o botão direito do mouse, repare que o meu objeto foi todo cortado a partir do ponto em que a linha foi acionada. Se eu quiser fazer somente o corte em uma parte ou em uma face, basta que eu selecione Face, selecione aquela face que eu queira fazer o corte, eu vou selecionar apenas essa daqui, acionar a ferramenta Cut Face, e aqui eu clico, a linha só vai cortar essa face. Repare que ela não corta de cá e só corta essa que eu selecionei. E aqui com esses cortes feitos, eu vou sair da ferramenta clicando em... E vou selecionar aqui a opção de trabalhar com arestas. Basta eu selecionar essa aresta aqui. Repare que eu posso selecionar somente ela com o botão esquerdo. Vou usar a ferramenta Move Tool e posso só movimentar essa aresta que eu criei, com aquele corte da Face Tool. E aqui eu faço uma outra forma distinta para o nosso objeto. Eu vou manipulando. Se eu quiser selecionar essa, eu posso. Se eu quiser dar o Extrude, eu seguro aqui nessa aresta, selecionando-a, e dou a ferramenta Extrude. Então, venho aqui em Edit Mesh, Extrude, e faço o deslocamento da aresta, criando uma outra face aqui na lateral do meu objeto. Se eu selecionar essa, eu posso digitar a tecla G para repetir novamente a ferramenta. E posso simplesmente... Deixa eu posicionar aqui na posição que eu possa ver a seta azul. Puxar e criar uma outra face do meu objeto e movimentá-la para o ponto aqui que me convier. Segurando aqui nesse retângulo do meio da ferramenta. Vou clicar aqui. Basta que eu dê a tecla G novamente para repetir. E aqui eu posso segurar e posicionar, fazendo formas distintas aqui, durante o meu processo de modelagem. Então, é para isso que serve. Acute Face para cortar as faces e Insert Loop para criar esses loops aqui, e a gente subdividir os objetos. Vou experimentando as ferramentas, porque vão ser ferramentas imprescindíveis na nossa modelagem aqui junto ao Maia. Até a próxima.